Música Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Laiha Teten, se já é de dia que estão em Sirenebê, mas já não colocam deputados de Sirem na Comissão Especializada Permanente, na Comissão A ou na Comissão Zigue, também se convocam em encontro ao líder bancário de Sirem, não é belha foto e decisão rola-lós. E a opção todo, ainda que a bancada esquica, que é repete, também se lá, a bancada bota prejudicada, também se Sirem duplica comissões. Por exemplo, o deputado Rato, a minha comissão rita, não é belha aumenta tanto o ser saído, não é lós. Decisões ainda não é belha foto, mas implica para ser deputado, por exemplo, a duplicação e a renação vice-presidente, e a incompatibilidade, mas ainda não é comissões, e não é regra que é maca-tó. Segundo, o deputado, por exemplo, em simultâneo, a Comissão Rua, nem a fiscalização e a Comissão Rua, nem a fiscalização e a Comissão Rua, não pode ir, nem tem que ir, para a fiscalização, nem o papel, nem o papel, sei lá, e estava assim, porque é complicado, e disse, não é belha, razão, e não é. Enquanto o processo, vai colocar deputado Cira, vai cada comissão, no líder da Comissão Cira, define a ONU e o Regimento do Parlamento Nacional, artigo Rua Nulo Recensiam. Aderito Simenez, Jambro Santos, GEMEN.